Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal onde eu vou falar sobre as principais DLCs de Hearts of Iron 4 que você deve comprar, tá bom? Então, bora pro vídeo. Galera, acaba que essa é uma pergunta que eu recebo bastante aqui no canal. Quais DLCs eu devo comprar de Hearts of Iron 4, o Aka, né? Ainda mais agora que Hearts of Iron 4 está em alta novamente. O pessoal tem me perguntado bastante isso. Então, eu decidi aqui falar de cada uma das DLCs pra vocês e eu vou recomendar a compra ou não da DLC, dependendo aí. Obviamente, né, pra ter uma melhor experiência, seria melhor que você comprasse todas as DLCs, mas eu entendo aquelas pessoas que não tem dinheiro pra comprar todas, até porque o jogo completo fica bem caro mesmo, tá, galera? Então, vamos lá. A primeira DLC que eu vou falar aqui sobre vai ser a Waking the Tiger. Salvo engano, galera, essa DLC foi a primeira DLC que chegou pro Hearts of Iron 4 e basicamente ela adiciona algumas focus trees ali, né? Algumas árvores de foco pra China, tanto a China quanto a China comunista e também modifica um pouquinho a árvore de foco do Raik alemão e do Japão, tá, galera? No geral, essa DLC, ela não acrescenta coisas tão maravilhosas assim. Ela é dispensável, ela não é uma DLC obrigatória. Se você puder comprar ela maravilhoso, né, legal, se você quer jogar de China e tudo mais, tem um fator histórico que é levado pra aquela região com essa DLC. Mas, definitivamente, não é uma DLC que acrescenta mecânicas que são indispensáveis pro jogo. Então, essa, galera, nós passamos, tá bom? Essa nós passamos. A próxima DLC é a DLC do Man the Guns, tá? Man the Guns foi lançada não tem muito tempo. Também é uma DLC focada na parte, em algumas focus trees, mas principalmente na parte naval do jogo. Ela trouxe os módulos pra você montar os seus navios, ela trouxe algumas interações pra, por exemplo, você proibir determinados caminhos dos navios fazerem nos oceanos, né? Você pode proibir que os seus comboios passem por um determinado oceano pra não ser pego pela força naval inimiga ou coisas desse tipo. Também trouxe a mecânica de minas pra dentro do Hearts of Iron 4, que é uma mecânica bem interessante. Galera, essa DLC aqui, ela também modifica lá as árvores de foco da Holanda e do México e revive, né? Traz alguns eventos ali pros Estados Unidos e pro Império Britânico, tá bom? Pra decadência do Império Britânico e tudo mais. Ela é uma DLC com muito conteúdo. Essa DLC aqui realmente me chamou a atenção quando saiu. Só que também, galera, eu não acho que seja uma DLC obrigatória. Se você adora a parte naval do jogo, né, e quer brincar ali um pouquinho, fazer seus módulos, brincar de repente com o México, o Holanda ou qualquer coisa desse tipo, tá bom. E eu te entendo, você pode comprar essa DLC. Mas não é a DLC que eu também recomendo e digo como indispensável pro jogo, tá bom? Então, bora pra próxima. Agora, galera, essa DLC é uma DLC bem interessante que a gente vai conversar agora, porque ela foi... O pessoal tinha um hype bem grande por essa DLC, tá? E ela traz algumas mecânicas bem interessantes pro jogo. E essa DLC que eu tô falando é a DLC La Resistance, né? La Resistance, pra quem não sabe, traz toda a mecânica de agência de espionagem e todos os agentes e tudo mais pro jogo, tá? Além disso, galera, ela também modifica as árvores de foco da França e da Vite France, né? Não é o principal, mas modifica isso. E ela melhora, tenta melhorar ali um pouquinho a guerra nacional entre a Espanha Republicana e a Espanha Nacionalista, né? Ah, outra coisa também que essa... Eu acho que é nessa DLC mesmo que acontece, galera. Ela modifica um pouquinho o Focus 3 lá de Portugal, né? É quando você consegue fazer um império português brasileiro de novo, coisas desse tipo. É uma DLC que traz muito conteúdo também. Essa DLC também me chamou muita atenção na época. Ah, só que eu acho que não é uma DLC indispensável pro jogo. Eu acho que é uma DLC que você pode deixar passar sim, tá? Ah, mas se você quer brincar com essa parte, ah, com essa parte de espionagem e tudo mais, que eu acho muito legal dentro do jogo a forma que ela foi implementada, porque ela não é, assim, extremamente decisiva, mas ela tem sua importância. Ela pode te ajudar a fazer um monte de coisa. Cara, aí sim eu recomendo pra você que puxe, que compre essa DLC, tá galera? No contrário, cara, deixa ela no cantinho lá, vamos pras principais, tá bom? A próxima DLC que eu quero falar, galera, é uma DLC que se chama Together for Victory, tá? Essa DLC, uau! Essa DLC é insana, porque ela adiciona algumas mecânicas indispensáveis pro seu jogo, tá? Together for Victory, a primeira coisa que ela faz é modificar as árvores de Focus dos puppets britânicos ali, né? Canadá, Austrália, etc, etc, então te dá algumas opções de jogo ali, de se libertar e jogar um pouco mais livre com essas nações. Também altera alguns pets históricos ali dentro do jogo, principalmente pra parte do Império Britânico, que ela é muito focada nessa parte do Império Britânico, mas galera, o principal é que ela traz maneiras de você interagir com os seus puppets diferentes, tá? Como assim, Laka? Por exemplo, com o Together for Victory você consegue pegar o Manpower, né? Copiar lá as divisões dos seus puppets e utilizar o Manpower deles, o que é, assim, insano, né? Sem essa DLC, basicamente, com algumas nações fica injogável, né? Fica completamente injogável o jogo. Então, galera, Together for Victory provavelmente é a principal DLC que eu recomendo, tá bom? Então, Together for Victory anota aí, essa aqui é indispensável mesmo. Agora, galera, a próxima DLC que eu quero falar é a DLC chamada Death Old Zono, tá? Death Old Zono, ela é bem focada na parte dos Balcãs, ela modifica completamente os focos da Hungria, Romênia, Tchecoslováquia e Iugoslávia. Além disso, né, isso aqui é uma informação que eu tô trazendo agora, eu fui estudar um pouquinho sobre, eu realmente não sabia que era essa DLC que adicionava isso. Mas, de fato, essa DLC, ela também adiciona a conversão de equipamento. Se bem que eu acho que isso aqui, galera, tá na parte gratuita da DLC, tá? Eu não tenho certeza, na parte gratuita lá quando teve a expansão do Death Old Zono. Que é você conseguir capturar equipamento quando você tá guerreando, né? Lembra lá que você adiciona a equipe de manutenção e coisas destes pra pegar equipamento de volta? Bom, isso é essa DLC que trouxe essa mecânica. Mas eu acho que tá na parte gratuita, eu vou deixar isso aí pra vocês verificarem e me contar aqui nos comentários, tá bom? E, galera, adiciona novas interações pra Puppets. Como assim, Laca? O que as novas interações? Lembra que eu sempre falo que, acaba que ser fascista dentro do jogo é melhor? Bom, sendo fascista nessa DLC, você consegue outros níveis de controle sobre o seu Puppet. Então, você vai ter acesso às licenças do Puppet, às indústrias, aos recursos estratégicos e coisas desse tipo. Por que eu trouxe isso nessa DLC? De novo, galera, eu não tenho absoluta certeza se essa é uma mecânica gratuita ou se é uma mecânica do DLC mesmo. Vou deixar vocês darem uma olhada aí, tá bom? E agora, galera, nós vamos pra última DLC. Galera, antes de começar com a última DLC aqui, eu vou pedir pra você descer aqui, deixar aquele like no vídeo, ajudar a espalhar a palavra aí, porque isso ajuda demais. Você sabe que o conteúdo aqui é bacana, tem muita coisa de Heart of Iron 4, tem muito conteúdo paradoxo aqui e eu acho que eu mereço essa moral de vocês, você não acha? Então, deixa aquele like aqui, galera. Se possível, compartilha com o seu amigo aí que tá em dúvida de qual DLC comprar, tá bom? Vamos pra próxima DLC. Galera, antes de ir pra próxima, tem uma outra DLC aqui que eu nem considero geralmente, mas, enfim, ela saiu e a gente tem que falar dela, né? Que é uma DLC chamada Battle of Bósforos, ou Bósforos, né? Eu confesso que eu não sei exatamente a pronúncia aqui. E no que que ela muda, galera? Ela muda completamente as árvores de talento ali, as árvores de talento, não, perdão, as árvores de foco da parte dos Balcãs e pra baixo, né? Ela mexe bastante com Bulgária, Grécia, Turquia e acho que basicamente isso. São as três árvores que ela traz, traz diversas mecânicas pra dentro da Turquia, se você quer jogar nessa região, ok? É uma DLC que vale o seu investimento, talvez, mas eu não recomendo, por quê? Eu sinceramente acho, galera, que lançar uma DLC que simplesmente modifica Focus 3 é sacanagem, tá? O mínimo que tem que colocar é alguma mecânica nova, alguma interação nova com o jogo, alguma coisa assim, pra fazer valer a pena a DLC. Focus 3 deveria ser um plus, deveria inclusive ser gratuito, de verdade, tá? De verdade, isso aí deveria ser gratuito. Mas, né, eu entendo que existe toda uma pesquisa histórica por trás, toda uma curaça histórica pra então trazer dentro do jogo. E a Paradox faz muito isso, de lançar, não no Hearts of Iron 4 exatamente, mas de lançar algumas atualizações, algumas DLCs, só pra trazer alguns eventos e coisas desse tipo, tá bom? É uma DLC que eu recomendo? Definitivamente não. Então, inclusive, quando saiu, eu basicamente fiz uma série de Hearts of Iron 4 e parei, porque eu realmente, eu nem gostei das mudanças na Focus 3. Mas, pra quem quer jogar nesse lugar, quem quer jogar com a curaça histórica um pouquinho melhor, com alguns eventos que aconteçam nessa região, Battle of Ghost Wars pra vocês, tá bom? E agora, galera, de verdade, vamos pra última DLC. Beleza, galera. A última DLC que nós queremos falar, obviamente, é No Step Back, certo? No Step Back, galera, é uma DLC que adiciona uma árvore de foco gigantesca pra União Soviética. Ela retrabalha completamente a árvore de foco. Te dá várias possibilidades de formação de nações diferentes pra União Soviética. Você pode virar a União das Repúblicas Socialistas, você pode virar a Terceira Roma, você pode... Cara, tem um monte de opção lá, tá? Eu nem me lembro de cabeça quantas opções tem, mas tem muita opção dentro dessa árvore de foco. Também traz uma árvore de foco gigantesca pra Polônia, que te dá várias opções de jogatina também. Tanto tentar fazer um império polonês ali pra segurar o Reich ou coisas desse tipo, até a parte onde você consegue até mesmo se aliar com o Reich, ceder o que eles querem, ser amiguinho dos caras, né, e ir pra Segunda Guerra nessa parte ali. Uma coisa que eu achei bem interessante, tá bom? Além disso, dá focos novos ali também pra Estônia, Latvia e Lituânia. Eu ainda não testei essas nações, são nações que eu ainda não testei nessa nova DLC. Adiciona a Corporação dos Oficiais, tá? Adiciona o Espírito do Exército, adiciona todo o sistema de supply que ficou insanamente legal. Trens, trens que atiram, trens com canhões, é insano o negócio. Centro de distribuição de supply, adiciona muita coisa. E além disso também, traz um novo modelo, uma nova remodelagem dos seus tanques. Agora, você basicamente monta o seu tanque. Você pega um casco lá, seja o casco leve, médio ou pesado, e daí você começa a colocar itens neles. A lá o que a Mendegance fez com os navios, é a mesma coisa que o Noy Step Back faz com os tanques, tá bom? Galera, essa DLC é muito insana, é a última DLC. É uma DLC que vai demorar a entrar em promoção, mas definitivamente é uma DLC que eu recomendo, tá bom? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Vamos lá, três DLCs que eu recomendo, galera. Together for Victory, No Step Back e Death of Zonor, tá? São as DLCs que eu recomendo aí que você compre. Ah, Waka, é obrigatório? Não, não é obrigatório. Mas são DLCs que eu acho que vão te trazer opções aí muito legais pra dentro do jogo. Além dessas DLCs, menção honrosa aqui pra lá, Resistance. Menção honrosa pra Mendegance, pra quem curte espionagem ou pra quem curte navios, tá bom? Ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aquele abração do Waka e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.